Olá, olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast semanal chamado Vídeos Dão Dinheiro, um programa onde vamos decifrar se realmente esta área de vídeo em geral dá dinheiro ou não, removendo os preconceitos, educando todos, estudantes, curiosos e tendo convidados de várias áreas do mundo do audiovisual para mostrar o potencial que realmente existe nesta área, hoje temos a primeira mulher no nosso podcast, dá para ver já que infelizmente no audiovisual temos poucas mulheres, especialmente atrás da câmera, mas também sinto muito honrado ter uma mulher no programa e alguém muito especial, muito, muito especial, que quando vocês verem vão assustar, que é alguém que é muito conhecido, apresentadora de televisão, atriz de novela, uma novela que já teve muito, muito, muito destaque aqui em Angola, que é o Indec da Samba Comunicações e outras novelas internacionais e ela era modelo, mas agora é atriz, atriz por vários anos, por vários anos e é uma atriz formada em cinema nos Estados Unidos, em Nova Iorque, não sei se estou errada, acho que estou errada. Em Nova Iorque. Em Los Angeles. Em Los Angeles, que é até melhor, é melhor se formar em Los Angeles, acho que é o melhor sítio para se formar em cinema. e a atriz, a convidada é a atriz Micaela Reis e normalmente nós temos sempre um vídeo para introduzir o convidado do programa, mas a Micaela Reis já é extremamente bem conhecida. Muitos, muitos, há muitos convidados que nós temos no podcast, o público em geral não conhece porque trabalham atrás da câmera. A Micaela Reis é alguém que já está em frente das câmaras por vários e vários anos, então acho que já não, já nem tem introdução. Já não tem introdução. E agora, agora vou, no momento do nosso podcast, a pergunta que sempre fizemos para, como se diz em inglês, break the ice, ou quebrar o gelo, é ser atriz em Angola da Diena? Ainda não, ainda não. Ainda não. Ainda não, ainda não. Podes ter um trabalho, uma altura em que estás a trabalhar e até podes viver da representação. Principalmente se for um, normalmente dá mais dinheiro quando são coisas ligadas à televisão. não tanto o teatro, por exemplo, mas porque a televisão, se for uma novela, uma cena, são muitos episódios, tens aquele tempo todo que tens que gravar, ou seja, tens um salário mensal, etc. Mas ainda não, ainda não podes dizer que vais viver dessa profissão, ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil, não é? Acredito que haja algumas pessoas, muito poucas, mas ainda é muito difícil. Mas existe pessoas que vivem de ser ator aqui em Angola, que a Miquela conhece, não é? Que eu conheça? Conheça. Eu acho que toda a gente tem um side hustle, não é? Ah, sempre tem alguma coisa. São atores, mas... Quase todas as pessoas que eu conheço sempre fizeram mais alguma coisa, não é? Ah, ok, ok. Difícilmente eu sou ser atriz ou ser ator. Sim, sim. Houve ali uma altura em que quando se fez o INDEC, depois fez o Júlio Colomesso, ou seja, os atores muitos saíram de um projeto e foram logo para o outro, ou seja, houve ali uma continuidade, não é? Ah, ok, ok. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia é muito mais complicado, sim. Ah, ok, ok. Agora vamos voltar no passado, não é? Voltar um bocadinho no tempo. Acho que muitas pessoas já sabem da carreira da Micaela como modelo e as coisas que fez antes. Mas o que gostaríamos de saber é como é que a Micaela se tornou atriz. Como é que ela entrou no mundo de representar, não é? Olha, tudo começou com o convite da Semba. A Semba convidou-me para fazer um casting para a série Voo Direto, que é uma co-produção entre a Semba Comunicação e a ESP Televisão, que é uma produtora portuguesa. Eu fiz o casting, eu fui naquela... O que é que convidaram-me? Vou tentar. Vou lá. Isso é uma coisa que tenho algum interesse. Nunca sonhei ser atriz, nem nada do género, nem apresentadora de televisão, nem missa. Ou seja, tudo na minha vida foi acontecendo. Eu acredito porque tinha que acontecer. Mas a Micaela nunca era essa missa. Nunca, nunca. Eu queria... O meu sonho era ser juíza. O meu sonho era o meu objetivo, não era por isso que eu estava a estudar, era ser juíza. Eu queria estudar direito. Mas pronto, a vida deu muitas voltas. Mas normalmente na nossa sociedade é o contrário, não é? Tivei pessoas que querem ser atriz, mas acabam por ser juíza porque os pais falam que... Exato. Não, a minha mãe sempre apoiou muito essa parte dos estudos. Ela sempre quase que me desobrigou a mim e aos meus irmãos. Tipo, não, têm que estudar. Isto é importante. Ah, ok. Apesar que eu já estudei, fiz a minha licenciatura já muito mais tarde, né? Os meus irmãos acabaram todos com a idade normal, 21, 22, né? Depois depende do curso. Em Portugal as licenciaturas são 3 anos. Ok, ok. Mas eu acabei por fazer a minha mais tarde, mas também porque tinha trabalho, tinha outras prioridades, então não dava para fazer. Mas sempre foi um objetivo estudar. Não para ter um canudo ou para dizer, ah, sou licenciada ou algo do género. Acho que isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido, ok. Mas para me agregar valor enquanto profissional, acima de tudo, não é? Sim, sim. Acho que quando nós estamos numa área, temos de conhecer... É aquilo que estavas a dizer há pouco. Ah, os atores, muitos atores, não sabem nada da parte técnica, por exemplo. Sim, sim. No meu curso, por exemplo, nós temos essa parte. Tu aprendes... Não és expert, como é óbvio, não é? Sim. Porque não é a tua área que tu vais estar a trabalhar, mas tens noções de edição, tens noção de produção, de realização. Ou seja, obriga-te a aprender um pouco de tudo e a compreenderes que é para quando estás num set, tu percebes a linguagem que estão a falar. Não vão dizer, ah, vamos fazer um plano americano ou um close-up e tu estás... Hã? O que é isso? Não, não. Isso é o bom da educação. A educação ajuda a pessoa mesmo a entrar nas bases. Ok, ok. E depois nós temos hoje uma grande ferramenta que é a internet. Tu consegues aprender muita coisa. E se fores disciplinado, tu consegues aprender muita coisa pela internet. Mas claro que eu acho que o estudo, ir à escola... E faz-te bem. Para mim foi das melhores experiências da minha vida estar com pessoas que gostam do mesmo que eu. Que falam, eu costumo dizem, falam a mesma língua que eu, né? Falam a mesma língua, ok, ok, ok. Que respiram arte, que gostam daquilo e é completamente diferente. Estás num outro ambiente, né? Num outro ambiente, sim, sim. Só não é bom quando é algo que a pessoa não gosta que está a fazer por obrigação dos pais ou dos... Sim. Quando está num ambiente assim. Isso realmente é complicado. E como é que foi o... A Miquela fez o casting, né? Com a Samba no voo direito e depois... Ah, fiz o casting. Eu lembro-me que eu memorizei o texto. Como consegui. Eu sempre fui boa a memorizar coisas, textos, né? Mas em termos de interpretação... As técnicas... Nada, nada, nada. Ah, ok, ok. Por isso é que eu digo, memorizei como consegui. E lembro-me que a minha mãe acompanhou, mas ela ficou no carro. Depois eu cheguei, esperei um pouco, não é? É o normal, tinha outras pessoas e entrei e fiz o casting. Eu desci as escadas, entrei no carro e disse, mãe... Not today! Não... Não corre muito bem. Não é besta. E a minha mãe, não faz mal também. Olha, é uma experiência, não sei... A mãe, não é? Sabe como é que é as mães da gente? Elas dão-nos sempre... Põe-nos sempre lá para cima, é. Ok, ok. E entretanto, uns dias depois recebi um telefonema a dizer que eu tinha ficado com o papel da Yara. Ou já deram já o papel? Não foi mais o... como é que? O callback? Chamada de volta para fazer outros casting? Não. Ah, ok, ok. Eles disseram, olha Miquel, ficaste com o papel, não sei o quê. Ah, ok, ok. Foi uma alegria imensa e depois, olha, começou a minha aventura no mundo da representação. No mundo da arte, ok, ok. Tinha muito apoio também da SEMBA, na altura que eles sabiam que eu não tinha experiência nenhuma, zero mesmo. Ah, ok. Então eles deram muito apoio, toda a equipa, ou seja, também vivemos ali um espírito... E isso acontece muito nas produções, tu queres muito que o projeto dê certo, né? Sim, sim, sim. Então as pessoas unem-se muito e... Cristo da equipa. Exato. E fazem com que as coisas possam correr da melhor forma. E isso também ajudou-me a gostar e a querer depois aprender e a dedicar-me, não é? A arte, ok, ok. Exato. E agora vamos falar mesmo da próxima área, da próxima etapa da Miquela, que foi a formação que a Miquela fez nos Estados Unidos, não é? Porquê que decidiu-se formar, não é? E qual foi o curso, exatamente, qual foi o curso de atora de cinema e como foi a experiência? Olha, eu decidi estudar porque, como tu disse há pouco para mim, o estudo acho que é muito importante, né? Valoriza-te muito enquanto pessoa, enquanto profissional, para tu te sentir segura e saberes aquilo que estás a fazer, os passos que estás a dar. Eu acho que isso é muito importante. E qual era a outra pergunta, já me esqueci? Qual o curso que fez? Qual o curso? Ah, eu fiz um Bachelor of Fine Arts Film and Television. Ok. Foi para o geral, não foi só de atuar. Não. É assim, como é que eu vou explicar? Isto é uma, são quatro anos, mas só que eles comprimem para três, porque nós não temos, o semestre de verão nós não temos férias. Ok. Nós temos sempre aulas, só tens duas semanas por semestre de férias. Ok, ok. Então, faz três anos e pouco tempo, em alguns meses. Ok. Faz em menos tempo, mas equivale a quatro anos e... Ok. Ah, mas que ela estava lá três anos. Eu fiquei quase quatro, porque eu ainda estudei primeiro o inglês. Ah, inglês, ok. Eu fiz algum tempo de inglês, porque tu para entrares numa universidade tens que fazer o TOEFL. Ah, o TOEFL, sim, sim. E tens que ter um certo score. Se reprova, não entra. Para eles perceberem qual é, né? O que é o básico. Que é exatamente do inglês. Ok, ok. O que é que tu sabes de inglês? Não é bem o básico, né? Ah, o que tu sabes. Ali já tens que ter um bocadinho mais do que o básico. Convém. Já com os americanos. Porque vais estudar, senão depois estão a falar e tu estás... Confusa. Sim, sim, sim. Então, primeiro fiz o inglês e depois... Mas, por acaso, fui estudar o inglês sem grande expectativa. Disse, olha, quero melhorar o meu inglês. Gostava muito de fazer formação fora, né? Na minha área, porque aqui ainda não tínhamos, assim, escolas. Agora tens o SEART, né? Mas... Ok. E acho que abriu um ou dois anos depois de eu ter ido, se não estou a erro. Então, surgiu a oportunidade e resolvi ir. E, depois, a minha escola de inglês tinha uma parceria com a New York Film Academy. Ah, ok. E, na altura, eu fui visitar. Fui fazer uma visita, porque eles ofereci uma visita guiada aos alunos. Ok, como esperaram. Sim, sim. Porque eles têm muitos cursos. Eles não têm só bachelors ou masters. Eles também têm workshops de seis semanas. Ah, ok. Têm aqueles cursos intensivos de verão. Ou seja... Ah, ok. Às vezes, há pessoas que vão estudar o inglês e aproveitam e fazem mais um curso. Eles têm várias áreas, né? Tem... Além do acting. É uma mega indústria lá, né? É. É. Tem muita coisa que tu queiras aprender, né? Eles têm. E eu visitei a escola. Gostei muito. E, depois, pedi mais algumas coisas sobre a escola. Desculpa. A Miquela não foi lá com plano de estudar cinema? Era só para... Foi mesmo para estudar cinema? Inicialmente... Não. Inicialmente fui só para fazer o inglês. Queria muito melhorar o meu inglês. Ah, nos Estados Unidos. Sim. Ah, ok, ok. Aqueles cursos de verão. Verão? Era verão lá, né? Ah, ok, ok. O verão de lá não é o nosso verão. É o verão... Junho, julho, agosto. Sim, sim. Então fui para estudar o inglês. E depois, como vi... Ah, houve aquilo da... Da escola. Da escola, ok. Resolvi inscrever-me. Ah, ok, ok. Então as coisas da Miquela são mesmo sempre... Acontece espontaneamente, né? Opa, um bocado. Eu acho que tu tens de ter planos na tua vida e objetivos. Sim, sim. Isso é que tu vai, né? Guiar e... Mas também eu... Permito muito que as coisas também às vezes aconteçam. Ah, ok. E aconteceu. Acho que já estava... Tinha de ser. Tinha de ser. Ah, tinha de ser. Já fazia parte. Sim, porque outra história também... No fundo eu já queria, né? Estudar lá. E depois uma coisa... Exato. Mas foi depois... Isso foi depois de fazer as novelas? Já. Ah, isso foi depois de eu ter feito o Vou Direto e o INDEC. O INDEC. Ah, ok. Ah, ok. Eu ainda fiz aqui um semestre ou dois, já não me recordo, de comunicação social aqui. Ah, mas depois eu percebi que não era bem o que eu queria fazer. Ah, ok. É uma área que eu gosto muito, também. Mas... Pronto. Não. Acho que o caminho é outro. Neste momento o caminho é outro. Exato. Ah, ok, ok, ok. E a experiência foi boa. Foi boa. Estudar lá. Maravilhosa. Porque eu também... Eu até queria... Eu queria falar isso. Eu também queria estudar nos Estados Unidos. É sério? Eu queria estudar cinema nos Estados Unidos. Uhum. Eu até queria ir no... No USC. Uhum. De Califórnia também. So que... A inscrição já foi uma guerra. Mas eu fui lá com o sonho e falei... Não, vou me inscrever. Mas depois vi as propinas e falei... Não. Não é agora. 50 mil dólares por ano. É... Mas essa é uma muito boa universidade. Mas é uma das melhores, sim. É muito boa. É muito boa mesmo. É muito boa. Mas a New York Film Academy também. Também. Também é boa. Também. Também é muito boa. São diferentes, eu diria. São um pouco diferentes. Ok, ok. Mas foi boa a experiência? Ah, foi maravilhosa. Adorei. Ah, ok, ok. Gostei muito mesmo de lá estar. Aprendi muito. Ok. E foi uma experiência muito boa. Com certeza. Ah, ok, ok. E agora outra pergunta chaves, né? Uhum. Por que que a Miquela não ficou em Los Angeles? A trabalhar lá. Como é uma mega... Por ser uma mega indústria, né? De cinema. E por que que a Miquela decidiu não arriscar? Se a gente pergunta a mim. Porque tenho aqui a minha família. Ok. Fica algum tempo fora. Viver fora não é tão fácil quanto parece. Num Jardim da Rosa que as pessoas... Exato. Exato. É bem complicado. Mas não acredito que é uma porta que se fechou. Nem é esse o meu objetivo. Ok. Pretendo internacionalizar a minha carreira. Acho que não é só internacionalizar porque quero ser conhecida ou isto... Não. Não, não. O meu objetivo é fazer parte de boas produções. É fazer parte de bons filmes. É trabalhar com bons profissionais acima de tudo. Do que... Porque vou fazer um filme em Hollywood e tenho esse sonho. Não. Mas sabemos que os melhores filmes do mundo são feitos lá. Não podemos, né? Não podemos nos manter. Exato. E acho que é o sonho de qualquer ator. Porque as pessoas quando ouvem Hollywood pensam só nos blockbusters e naqueles filmes super conhecidos e etc. E não pensam de tudo o resto que também se faz lá. Muita coisa que se faz. Ah, ok, ok. E que muitas vezes, pronto, não é tão mainstream. As pessoas não... Nem toda a gente conhece. Mas há muita coisa boa que se faz. E há quais coisas que a Miquela acha que pode-se implementar, assim, que viu lá em Los Angeles, que podemos implementar aqui em Angola e podes ajudar a nossa indústria a melhorar, não é? Formação. Ok. Acho que a formação é muito importante. Já vai havendo workshops para atores, para editores, para produção. Mas acho que isso é algo que temos que investir. Temos de ser arte também, mas tem que haver um maior investimento, não é? Tem que acontecer mais. E mesmo as pessoas que querem trabalhar nessas áreas têm que buscar formação, não é? Conhecimento. Conhecimento. Claro que a experiência também é muito importante, não é? Imagina, se tu já tens experiência e depois juntas com a formação ou vice-versa, tens formação e depois tens experiência, isso é ótimo, não é? Os festivais, como temos agora, os festivais da Unitel e sempre super importantes, não é? Ajuda muito a conhecermos o trabalho de muitas pessoas que nunca teriam... É, não tem aquele palco para... Exatamente. Os festivais são super, super importantes. Porque, por exemplo, eu vi um filme, já não me lembro qual foi o festival que venceu, mas venceu um festival lá que era importante, não me recordo é o nome. E foi todo gravado com um iPhone. E nem era iPhone 12, nem iPhone. Ainda era os 7 ou 7. Ainda era aquele iPhone, sim, por aí, 6 ou 7. Ah, ok. Mas a história, como foi filmada, ou seja, os atores, tudo enriqueceu o filme de uma certa forma, não é? O pessoal até esquece que foi feito no iPhone. Com um telemóvel. Um telefone, já. Acho que é isso. É também sermos cada vez mais criativos. Que nem sempre é fácil, não é? Porque nem toda a gente tem acesso às coisas. Somente aqui em Angola nós sabemos que às vezes é muito difícil ter acesso a uma câmera. Nem que seja mais ou menos, não é? E depois também está tudo evoluído tão rápido. A tecnologia... É muito rápido, sim. Hoje os telefones já gravam 4K, não é? 4K, sim. Quem diria? Já está melhor que muitas câmaras. Exato, exato. Cámaras funcionais. Então, pronto. Muito. Mas acho que é isso. É formação, é festivais, é dar oportunidade às pessoas de mostrarem o seu trabalho, o seu talento, não é? Acho que também tem que haver uma maior união e uma maior troca entre, seja atores, realizadores, produtores. E lá há muito isso, esse networking, sabes? Há só muito níveis. Sim. As pessoas têm muito essa coisa de vamos fazer acontecer, não é? Ah, porque o outro fez. Às vezes... Não estou a dizer que aqui é assim, não é? Mas às vezes, em certos meios é. Porque o que ele fez? Ele não devia fazer. Não sei. Em vez de... Não, olha, como é que eu posso contribuir? Ou então, olha, eu também tenho esta ideia. Vi o teu projeto. Não queres te juntar. Acho que isso também é que enriquece a indústria. Isso aqui nos falta muito. Sim. Em Angola, especialmente, nós nos juntamos... É muito... É muito... O cinema é um jogo muito individual aqui. Sim, ainda. É muito, tipo, cada... Porque às vezes tem situações mesmo que... Que produtores, né? Acho que até o Silvio já disse isso. Uhum. Que alguns produtores e os realizadores falam, meu ator. Exato. É só o meu. Não trabalha com mais ninguém. Meu ator. Mas não lhe paga salário, né? E a gente dela. Mas fala que é meu ator. E tipo, tem essas pessoas que só trabalham com o ator. O ator só pode trabalhar com ela. Uhum. E as pessoas não se espalham e não se unem. E às vezes uma pessoa acaba fazendo várias funções, né? Sendo realizador, produtor, diretor de fotografia. Distribuidor. Às vezes ator também. Tu podes, mas é muito mais difícil. E às vezes pode haver alguma coisa que falhe por causa disso, né? Por causa disso. Acho que é isso que também eu vi muito lá e que torna muitos projetos possíveis lá. É essa... Claro que não é toda a agenda aquilo. É um universo, né? Mas há muito... As pessoas unem-se muito. Há muito essa coisa de querer... Há muito networking. Há muita vontade de fazer as coisas acontecerem. As pessoas conhecem-se, há disponibilidade. Há... E não é só tipo queremos tirar vantagem dos outros, não é? Sim, sim. É... Vou fazer isto, mas... Também não me posso esquecer do que esta pessoa está a fazer por mim. Amanhã, quando esta pessoa precisar, também se puder estarei disponível. Ou seja, acho que tem que haver mais essa troca, né? Do serviço. Exato. E haver cada vez mais as corta-metragens. Acho que são super importantes, né? Uma forma de se começar. Não são tão caras do que fazeres uma longa, se calhar. Ver uma maior aposta, mesmo do privado, né? A apoiar, seja séries, seja... Teatro já é o que vemos mais, não é? É o que existe mais. Ah, ok. Falo isto por causa da representação, não é? Ah, ok. Mas... Seja séries, seja filmes... Acho que... E haver uma maior cultura também, não é? Das pessoas irem ao cinema. Porque... Porque... Porque ela fez algo muito bom, acho que há dias, né? Com... Esqueci o nome do grupo, mas... Ah, sim. Com o Centro de Acolhimento. Sim, o Centro de Acolhimento. Do Arnold Jansen. Do Arnold Jansen. Levou o pessoal dos bairros para ir cinema. Que acho que é algo muito importante. Algo que... Que acontecia, mas já não acontece. Exato. Tem aqui alguns cineastas que levavam mesmo o cinema no bairro. Porque... Não esquecemos que... Infelizmente, a Angola Maria da população ainda é classe baixa, né? Nem todos têm o dinheiro de conseguir ir num Cinemax. Pagar os dois mil quanzas. Exatamente. Os mil e quinhentos quanzas para este filme. E... Mas eles querem consumir. Exato. Só que as pessoas não pensam neles. Não pensam neles. Então foi uma iniciativa muito boa. Para eles assistirem. E um filme nacional, né? Sim, sim. Que foi o Mano Anquete. Exato. E o filme está maravilhoso. Ok, ok. Mas o Cinemax eles foram impecáveis. Mostraram-se logo disponíveis. Ok. Porque eu acredito, e é uma das coisas que eu tenho com propósito na vida, é também que as pessoas possam ter maior acesso à cultura. e os filmes fazem parte da cultura. É verdade. A cultura não é só música. Nem é só dança. É só a tocação música. Aqui vai a tocação música e dança. Eu adoro música e adoro dança. Calma, eu não vivo sem música. Sim, sim, sim. Nem sem dança. Apesar que eu sou um zero à esquerda na dança. Mas vamos. Mas é isso. É que possam... O cinema pode te ensinar muita coisa. Ah, ok. Muito mesmo. Claro que depende sempre dos filmes que tu vês. Sim, sim. Mas os filmes, as séries, os documentários, ou seja, são coisas muito ricas. Muito ricas, sim, sim. E que podem ajudar-te a desenvolver muito, a crescer, não é? Como indivíduo. Então, eu sinto que esse é um dos meus propósitos na vida. Enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer. Vou ajudar que as pessoas possam ter mais acesso à cultura, né? À educação. Ok. Porque isso é que faz com que depois possamos ter mentes brilhantes lá para a frente, né? A cultura é tão importante para que tu possas... As pessoas não entendem este lado, não entendem a importância da cultura. Porque nós vemos aquela criação na Europa, né? Uhum. E eu vejo que a Europa é um dos países mesmo que investe muito na cultura. Sim, a Europa... Tu vês, tens muitos museus. Sim, tem muitos museus. Eu tive de férias. Desculpa, não esqueço do que vais dizer. Eu fui, sei lá, uns cinco ou seis museus no tempo que eu lá estive. É Portugal. Sim. Porque são coisas que eu também realmente gosto, mas abrem a tua mente de uma forma. A arte tem isso. Faz-te questionar muita coisa. Faz-te olhar para as situações de forma diferente, né? E às vezes o que eu sinto é que as pessoas não têm... Muitas pessoas estão a sobreviver. Sim, não estão a sobreviver. E tu quando sobrevives, é muito difícil tu pensares em cultura, em arte. É muito difícil tu pensares em uma solução para o teu problema. Não só ganhar um pão, pagar as dívidas e dormir. Exatamente. É, mas é. E isso faz com que... Daí ser tão importante ouvirmos uma música, ouvirmos um filme, irmos a um museu. Porque vai-te fazer ver o mundo de outra forma. Sabes? Não, é sim. E quando nós só estamos em modo survival, tu não vês mais nada. É o que eu vou conseguir hoje e o que eu compreendo, né? Para muitas famílias é uma realidade. É o que eu vou conseguir hoje e tá bom. E a arte é quase um escape para muitas pessoas e há tantas pessoas que têm jeito para tanta coisa. para escrever, para representar, para cantar, para dançar, artes plásticas. Ou seja, há muita coisa mesmo. Não têm muitas vezes as oportunidades, né? Ah, ok, ok. E nem o conhecimento. Por isso é que eu acho que é importante passarmos... A cultura é importante, sim. É muito importante. É muito importante. É importante que os nossos jovens cresçam. E entendam, sim. Porque praticamente, quem sabe, viajar é praticamente uma exploração de cultura. É praticamente, tipo, e ver uma outra cultura nova. E a pessoa vê outros pontos de vista e vê que... Não, esse é o meu problema. Afinal, pode ser resolvido assim e assim. Não é só assim. Estando só num sítio, a pessoa às vezes pensa que... E quando a pessoa assiste à arte, né? A pessoa ganha mais empatia pelas pessoas. Porque a pessoa consegue ver o lado humano de alguém que é muito fora do seu alcance. Talvez alguém, sei lá, alguém da Alemanha ou alguém do Afeganistão. A pessoa vê o lado humano de cada pessoa aí. Isso é que é a arte e a cultura, né? É que é tão importante. É tão importante. Eu fui ver uma exposição, Rapture, do Ai Weiwei. E ele tinha uns parcos, né? Que era para representar os refugiados. Ele é artista, mas também é ativista, né? Ok, ok. E aquilo tem um impacto tão grande em ti, sabes? Porque às vezes nós fechamos tanto no nosso mundo e nos nossos problemas e esquecemos tanta coisa que está à nossa volta e acho que quando nós vemos este tipo de coisas faz-nos realmente pensar e questionar até muitas vezes a nossa vida, as nossas decisões. falo disto dele como falo de tantas outras coisas que vi, mas acho que às vezes é isso, nós... A vida também leva-nos para essas coisas, né? Sim, sim. Para pensarmos só, ficarmos ali naquele meio, sim, sim. Acho que as pessoas, nesse podcast, as pessoas estão a ver o outro lado da Micaela, que talvez as pessoas veem pouco. Não, que a Micaela é alguém que tem mesmo amor pela arte, né? Acho que porque a Micaela está mais em programas, assim, de televisão, em lifestyle. Talvez não tem muitas, assim, plataformas que é só mesmo mostrar o amor pela arte, né? Sim. E estamos a conhecer mesmo que a Micaela gosta mesmo da arte, né? Agora quero fazer uma outra pergunta de um ponto que a Micaela disse, né? Que viver fora não é um jardim de rosa, né? Que é difícil. E a Micaela, quais são as maiores dificuldades, né? Assim, falando assim, só de ser atriz, né? De ser uma atriz, assim, estrangeira. Não sei se a Micaela já trabalhou em Portugal, já trabalhou ou foi mais em... Sempre com produções. Com produções, ok. Mas em Angola... Com produções de Angola com Portugal. Com Portugal, ok, ok. Sim, nunca trabalhei. Há um lá, ok, ok. Sim, lá mesmo. Mas assim, nos Estados Unidos, né? Quais são, assim, as dificuldades de ser um ator, assim, estrangeiro? Porque todo mundo tem sonho e há queiram em Hollywood também. Há diversas estrelas, mas... Então, primeiro conselho, o sotaque. Há um sotaque... Get rid of your accent. Tipo, tens-te liberado o teu sotaque. É uma grande barreira para os atores. É uma grande barreira. Não pode ter nem um pouquinho... Tens de ter aquele, o Standard American, né? Aquele que nós ouvimos nos filmes. Hoje em dia... Aquela já tem, né? Não, há muitas... Há muitas palavras ainda. Hoje em dia, com a Netflix, não é? Com estas plataformas todas que nós temos de streaming, que o conteúdo é muito mais diversificado, já vais vendo vários tipos de sotaques, não é? Ok. Mas mesmo assim, se queres trabalhar em Hollywood, é... Convém, convém, para não ficares limitado, acima de tudo. É isso. É... Convém não teres o... Convém que conseguires fazer o Standard American accent, não é? Ok. Que é aquele americano, porque eles têm muitos sotaques, mesmo dentro dos Estados Unidos. Sim, mesmo. Eles têm muitos sotaques. Texas, tem... Sim, é diferente. Mas... Esse é o que nós ouvimos nos filmes, né? Ah, ok, ok. No geral, é o que nós... Não sei que seja uma coisa muito específica. Ah, que a história passa-se no Texas, ou Alabama, ou não sei quê. Aí já vais ter um sotaque um pouco diferente. Mas se não, é aquele Standard, não é? Ahm... Eles conseguem detectar logo que se a pessoa não apanhou bem... Uma palá! Tu pensa... Quem está a te ouvir? Quem te está a ouvir? Eu pensei que eles alteram bem bem. Já. Não, tá fixe. Mas o americano de lá, ele sabe mesmo. Ele sabe. Apanham logo mesmo. Logo. Fácil. Fácil. E isso que tu consegues é ouvir muita música, ler em voz alta, algumas aulas de... Mesmo para melhorar o teu sotaque, eles também têm. Ok. Ou seja, também podes fazer na internet, não é? Ou seja, há muita coisa... Mas esse acho que é logo, assim, a primeira coisa. Porque limita-te logo enquanto ator. Ok, ok. Depois, tens de ter sempre atenção ao teu biotipo, não é? Às vezes as pessoas acham, ah, não me escolheram por isto ou por aquilo, não. Às vezes eles não estão à procura de uma pessoa com a tua fisionomia, não é? Ok, ok. Estão à procura de algo diferente. Isso também... Isso conta muito. Ah, ok, ok. Numa carreira de um ator, sim. Porque o realizador já tem ideia. Ok. Que era uma pessoa baixa, mais magrinha ou mais gordinho, não sei. Ele já vai ter uma ideia do que é que ele quer para aquele personagem, não é? Ok, ok. Então, isso acho que é uma das coisas que as pessoas, às vezes, levam muito a peito quando ouvem um não. Só tentam. Exato. Vou só tentar a minha só. Deixa ver. Vim ali em descrição. Mas eu diria que é... E depois é... Vais ouvir muitos não, não é? Tem muitos, lá dá um muitos. Sim. É porque é muita gente. Tem mesmo muita gente com o mesmo sonho. Tem muita gente com o mesmo sonho. Pessoas a chegarem todos os dias. Eu diria assim. Ah, ok, ok. É de todo o mundo que tem o mesmo sonho que tu. E tu tens que batalhar mesmo. Para quem quer trabalhar lá, tem que batalhar. É mesmo difícil. Não é fácil. É mesmo muito difícil. Não, não é. É difícil. Não sei que tenhas um muito bom networking. Ok, ok. Pode-te ajudar. Também é importante. Super. Super importante. Vai-te abrir muitas portas. Ok. Mas é... E estás sempre a melhorar. Né? Sempre a trabalhar. Ok. A tentar melhorar. A tentar fazer... Né? Trabalhar no teu... Na tua arte. Ok. Para que possas depois, quando chegas, tens uma oportunidade. Estás pronto. Não vais esperar. Ah, tens que estar pronto já antes de chegar, não? Sim. Não podes esperar pelo dia. Ai, olha, eu consegui um casting! Quando chegar, agora vou daquela hora. Exato. Não. Porque às vezes tens castings. Eu tenho as minhas amigas que estão lá, né? Elas são mesmo americanas e vivem lá. Às vezes têm castings daqui a dois dias. Aqui a três dias. Ou seja, tens de estar sempre a trabalhar. Tens de ter um ou dois monólogos que tu trabalhas e que tu tens. Ah, ok. E depois é bom fazer aulas ou estar sempre a trabalhares com colegas teus que também são atores. Trabalhares em texto. Ok. Isso ajuda-te muito. Que é para estar sempre preparado. Porque estás sempre pronta para... Ah, ok, ok. Sim. Isso faz muita diferença. Porque acho que muitos têm esse sonho aqui no Hollywood, mas nem pensam desses lados, né? Sim. Que é extremamente competitivo. É isso mesmo. Que a pessoa tem que praticamente ser americana. E acho também às vezes a aparência também faz diferença, né? Tipo, a pessoa tem que ter aquele... Às vezes tem um look muito... Como é que se diz? Não tem um look que podes entregar muito na cultura americana, né? Isso aí acho que já vai depender. Não sei. Depende muito, sim. Depende muito para o tipo de castings, o que é que tu estás a fazer ou o que é que tu estás à procura, né? Acho que aí já vai depender muito. Mas lá a Micaela é classificada como atriz negra? Ou... Sim. Lá... Lá, sim. Ou negra ou latina, né? Ou latina, ok. Ainda fiz um student film de um dos meus colegas que eu falava espanhol. Ou mais falava-me em espanhol ou... Dizia umas frases em espanhol. Ok, ok. Mas, sim, lá... Porque eles olham para ti, né? E vêem logo... Não, mas a Micaela é latina. Os atores tens isso, né? Ok. Feliz ou infelizmente, o nosso biotipo conta muito. Conta muito, sim. Para os personagens que tu vais acabar por ter, né? Ou por conseguir fazer. Ok. E eu é assim, ao negra, lá não há isso, mulato ou não sei o quê, não. Ok. E... E latina. Era sempre assim os dois... Ah, ok. Ok, ok. Exato. Ah, ok, ok. Mas, pronto. O teu biotipo é o teu biotipo, não é? Isso faz parte... Tu podes sempre mudar um pouco. Sabemos tantos atores que fazem grandes transformações, caminham de outra forma. E depois também tens a parte da maquilhagem, do cabelo, que também pode... Ah, ok. De se transformar, sim. Pode te mudar muito, né? Que também é uma realidade e nós já vimos tantos atores a fazerem isso, né? Sim, se transformarem. Sim, sim. Mas quando estás a começar não é isso que vai acontecer. Sim, só vêem a foto e depois... Claro. Ninguém te conhece. Sim, ninguém te conhece. Não pensam, não, posso lhe transformar numa... Ah, ok, ok. Aumenta às vezes que isso acontece já com atores que já são muito conhecidos. Que já fizeram muitos trabalhos, sim. Ah, ok, ok. Então, é isso. Eu digo sempre, é o sotaque, teres noção do teu biotipo, não é? E depois seres muito persistente. Ah, ok. Lembrar que aquilo é Champions League. É, Champions League. Tem muita gente boa, também tem muita gente que não é assim tão boa, né? Tão boa, ok, ok. Mas para ganhar o campeonato... Tens que ralar a sério e ser muito consistente, né? Estar sempre consistente, né? Sim, sim, sim. E não te deixares ir abaixo por tudo e por nada, né? Porque vai haver alturas que é normal você sentes muito desmotivada, né? Ah, ok. O que é que eu estou a fazer da errada, o que é que... Ah, ok. É muito normal. Eu falo muito com as minhas amigas e sinto muito isso também. Ah, ok, ok. Da parte delas que às vezes fazem não sei quantos castings e não conseguem nenhum trabalho. Ah, ok. Ficam um bom tempo às vezes sem trabalhar. Exatamente. Às vezes estão sem trabalhar, daqui a três dias tem um cast e conseguem o trabalho. Ou seja, por isso... Ok, é muito... É uma profissão. É uma notaria. É isso. É quase. Sim, sim. Acho que as pessoas também têm que entender isso até no ponto de nós criarmos uma indústria. Mas isto lá, né? Sim, sim. Lá. Uma realidade completamente diferente. Sim, sim. Lá mesmo é uma indústria, né? Sim, sim. Uma indústria onde tem sempre trabalhos, tem sempre coisas a fazer. Sim. Quando tem indústria, há este lado também. Sim, exatamente. Que não é tão glamouroso, né? Que a pessoa tem que sempre fazer casting, tem que fazer casting aqui, ali, ali. Quando há poucos trabalhos, às vezes a pessoa só... Às vezes nem há castings. As pessoas só escolhem e falam, não, eu quero trabalhar com essa, eu quero trabalhar com aquela. Mas quando há muitas pessoas no mercado, é um bocadinho mais difícil. E quais foram as dificuldades quando a Miquela voltou em Angola, para estar numa mega indústria, depois voltou para cá? Qual foram... Se sentiu desmotivada? Se sentiu... Por que é que não fiquei lá? Como é que foi? Eu já sabia... Já conhecia a nossa realidade, né? Ah, ok, ok. Já foi mais fácil. Já tinha trabalhado aqui, já tinha estado... Vivíssimo. Já vivo aqui dos meus 17 anos. Ah, ok, ok. Ou seja, não... Não foi nem tudo. Sabia perfeitamente, né? Qual é a nossa realidade. É normal que eu vinha com um power, com uma vontade de fazer as coisas... Fazer acontecer, sim. E de... Tu vens com... Tu vens inspirado completamente, não é? Tu estás super inspirado, vens revitalizado, vens com as tuas baterias todas carregadas e depois encontras... Pronto. É um mundo completamente diferente. Completamente, ok. Não posso comparar sequer, não é? Ah, ok, ok. Porque são meios diferentes, não dá mesmo para comparar. Ok. Mas isso nunca me desmotivou. Eu, aos poucos, fui fazendo... Comecei a dar workshops de representação, para apresentadores de televisão também. Participei no filme do Falso Profil porque queria trabalhar numa produção completamente nacional e perceber como é que as coisas funcionavam no total, porque tudo o que eu trabalhei sempre foi... A internacional... A co-produções. A co-produções, não é? Apesar que o INDEC também... Tínhamos alguns... Nacionais. Tínhamos muitos nacionais, mas também tínhamos alguns de fora. Então... Não... A minha vontade de fazer as coisas, claro que não morreu, mas houve ali uma fase... Confesso que fiquei muito desmotivada. Quando voltou depois de regressar. Porque foi um... Eu já sabia o que é que eu podia esperar, mas é sempre um choque. Porque eu fiquei ali quase quatro anos. Ah, é muito tempo. Naquele ambiente, na... Naquela coisa e depois chegas e... Os timings são diferentes, não é? As prioridades também são diferentes aqui e ali. Aquilo é o que tu disseste, é uma indústria. Então as pessoas estão sempre a fazer. É uma indústria. Tem que fazer dinheiro. Tem que trabalhar. Então acho que foi um bocadinho nisso. Ela voltou em 2018, não é? É, 2017. Meio... Fim de 2017. Sim, meio-fim de 2017. Ah, ok, ok. Foi no tempo que a Miquel também fez aquela peça. O Banco da Urgência. Aham. Sim, sim. O Banco da Urgência fiz em 2018. 2018, sim. Porque eu me lembro até foi... Porque eu também... Eu cresci e estudei na África do Sul, não é? Uhum. E em 2018 foi quando eu voltei cá em Angola de vez. Oh! E eu me lembro... Eu me lembro que foi a primeira coisa a ver com a arte que eu fui ver. Uhum. Foi a peça da Miquela. O Banco da Urgência. Eu falei... Não, deixa-me ver como é que está o estado da indústria cá em Angola. Eu fui lá ver a peça e... Posso dizer já... O meu irmão é muito fã da Miquela. Tem bom gosto. Ele está vendo o podcast. E ele vai ficar muito contente que... Depois de quatro anos... Quatro anos... Quatro anos... Consegui uma entrevista com a Miquela. Como é que chama o teu irmão? Chama-se Diógenes. Diógenes. Beijinho, Diógenes. Um beijo. Foi... Mas foi muito interessante. No princípio eu também senti a mesma coisa. Quando voltei aqui a pessoa sente com as baterias mesmo muito carregadas. E a pessoa vai falar... Não, vou encarar o mundo. Vou fazer tudo. E depois... É uma barreira aqui e ali. Depois a pessoa fica um bocadinho desmotivada. E depois... Depois a pessoa consegue... Depois a pessoa adapta-se. Adapta-se. Porque eu acho que... O mais que a pessoa conheça a realidade... Estando mesmo no campo... E vendo as dificuldades... A pessoa fica um bocadinho menos desmotivada. E a pessoa também tem que adaptar. Adaptar com sua ante... A realidade do país, né? E agora tem uma outra pergunta para a Micaela, né? Tipo... Já falamos do... Tem pessoas que são muito fãs da Micaela, né? Por... Quais são as dificuldades aqui em Angola... De ser assim... Uma atriz... Bonita, né? Eu falo porque... É um fato. Porque ela foi Miss... Sim. Universo e... Não. Eu não fui Miss Universo. Que é o sétimo lugar no Miss Universo. Mas tava... Universo já... Sim. Nem é mundo. É o Universo. É todos os... É todos... É todos os... Mars... Mars... Júpiter... Todos os planetas. Todos os planetas, né? Quais são as dificuldades? Porque... Já houve situações assim que... Em Hollywood, né? Como casos de... Pessoas tipo Harvey Weinstein que... Que não... Que ainda não... É para casos... Casos como o dela, né? Que há assim... Abusos de poder, não sei o que é. Porque... Será que aqui em Angola... As pessoas são profissionais... Tipo, contato... Trabalhar com a Micaela... São profissionais o suficiente... Ahm... Ou ainda... Essa falta de... De profissionalismo... Contato... Estar com uma... Pessoa assim bonita, né? Aquele preconceito... Não são... As pessoas não são assim sérias, né? Não sei se essa é a pergunta... Sim, sim... 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 Então se dá como... Porque... Às vezes sinto que... Rapaz... As pessoas às vezes não levam essa arte muito séria... Já começam... Porque... Já houve casos também, né? Quando assim... Uma atriz está a beijar um ator... Né? O marido da atriz... Fala... Você já não vai ter essa novela? Não vai dar mais... Já não vai dar mais... Em termos do lado dos técnicos... E também do lado dos... Assim... Da família... E o resto... Assim... Temos de ser atriz, né? Olha... Comigo... Graças a Deus... Nunca se... Passou nada disso... Sempre trabalhei com equipas... Profissionais, sim... Que estavam... Era engajadas em fazer o melhor... Trabalho... Ok... Ok... Graças a Deus... Isso nunca me aconteceu... Mas sei que... Não sei... Aqui em Angola... Não sei... Ok... Mas sei que é algo que é muito comum... Ok... No meio, né? No meio, sim... Infelizmente, sim... Infelizmente... As pessoas abusam do seu poder... Ok... Da influência que têm... Para então... Aproveitar-se... De outras pessoas que têm um sonho... Que têm uma vontade de fazer... Alguma coisa, né? De seguir esta profissão... Mas... Comigo, graças a Deus... Nunca... Nunca aconteceu... Daí ser tão importante... Eu acho também... Ver cada vez mais mulheres realizadoras... Mulheres... Editoras... Mulheres... Câmaras... Ou seja... Porque... É diferente, né? Um ambiente mais... A pessoa fica mais confortável... Mais... Sim... Também... Também... E... E as mulheres também sentem-se representadas nas várias áreas... E se calhar também acabam por se sentir um pouco mais... Confortáveis... Depende sempre do tipo de colega que vais encontrar... Mas... Mas... Mas isso acontece... Apesar de que sempre... A maioria... E tu sabes... E falámos disso há pouco... A maioria das equipas técnicas é quase tudo homens, né? Sim... Sim... Nunca... Nunca se passou isso comigo... Ah ok... Graças a Deus... E... Espero que... Que as pessoas também ganhem juízo... E percebam que... Esse não é... O caminho... Não é... Não é algo que se deve fazer... A ninguém... Não é brincar com os sonhos... Com sonhos... Nem brincar com a vida de ninguém... Porque muitas pessoas depois ficam com traumas... Por causa... Sim... Sim... Desistem da área... É uma história muito triste... A história do rádio... Porque... Principalmente estando numa mega indústria... Não é? E... Alguém que é um produtor muito poderoso... Exatamente... E... Tipo... O número de pessoas que ele fez aquilo... E... Como a Miquela diz... Estragando sonhos... E... E vidas... E vidas, não é? São pessoas que... Estão traumatizadas... Muitas vezes ficam com traumas para o resto da vida... E tu para resolveres aquele trauma é muito complicado mesmo... É... Então... Às vezes nós roubamos... Às vezes nós... Não... As pessoas têm atitudes e roubam a vida de uma pessoa... Hum... Assim... Não é? Porque muitas vidas acabam por ser roubadas... Porque são pessoas que depois vivem... Hum... Tentam viver cada dia... Não é? Não... Não deve ser mesmo uma situação nada fácil... E eu falo... Eu sou mulher... É... Compreendo... Não... Não é complicado... Essas coisas para... Para futuramente não acontecer mais... Exato... Quando nós... Isso acontecer tem que ser denunciado... Sim... Tem que ser denunciado... Não há que ver medo... Não é? Ele foi quantos anos depois? Muitos anos depois... Sim... Vários... Ele já fazia dos anos 90 até... Só que ele como ganhava vários prémios... Vários Oscars... As pessoas sentiam medo de denunciar... Influência... Se calhar conhecia muita gente... Até pode ter havido pessoas que... Denunciaram... Mas depois aquilo foi... Tipo... Ah não... Alguém cobriu... Às vezes acontece também... Sim... Infelizmente... Sim... Toma vídeos dando dinheiro... Exato... Mas já falamos que... Se é ator não dá dinheiro... É Angola... Infelizmente... Não é? Ahm... Quais são os... Assim os pontos de pagamento... Para um ator... Não é? E quanto por média... Um ator é pago... Ah... A Maquela pode falar em termos de Angola... Ou talvez outros países... Que já trabalhou... Fora... Porque o importante que queremos saber aqui... É a maneira certa... Sim... Porque nós sabemos que aqui... Já fizemos a maneira errada... Não fizemos a maneira certa... Então... Tipo... A Maquela já teve sorte... Que já fez vários trabalhos... Com equipas profissionais... Como é que funciona... Pessoas que querem saber assim... Como... Um ator é remunerado... Olha... Cada projeto é um projeto... Não é? Ah... E vai depender muito... Há projetos que se calhar têm mais dinheiro... Há projetos que se calhar... A equipa tem menos dinheiro... Não é? Ok... E vai depender depois... Se tu queres fazer o projeto... Ou não... Começa logo por aí... Ah... E além do valor... Que tu podes pedir... Ou que te podem oferecer... E tu depois podes negociar... Aconselho sempre... A negociar... É sempre importante... Nossa... Aí está só... Sim... Há outras coisas que tu podes pedir... Que podes estar no teu contrato... Por exemplo... Imagina que é um filme... Olha... 10% do valor de bilheteira... No fim... Não é? Vai para mim... Vai para mim... Ok... E isto pode-se pedir mesmo... Não é porque é só nos Estados Unidos... Ou não sei onde... Aqui também é possível... Também pode ser... Por exemplo... Se tens um... Imagina que tu tens um canal no YouTube... Ou tu tens... És muito ativo nas tuas redes sociais... E queres criar algum conteúdo... Podes negociar... Olha... Eu quero que vocês façam... Cinco filmes... Ou cinco vídeos meus... Para... Estás a ver? Sim... Porque tu achas que não tens o recurso... Não tens a luz... Não tens a câmera... Não tens nada... Mas queres fazer algum... Queres criar algum conteúdo... Também é uma coisa que tu podes fazer... Há pessoas que fazem sketches... Há pessoas que fazem... Não é? Tens ali uma equipa que vai estar a trabalhar contigo... Ok... Ou seja... Eu acho que há muita coisa que se pode fazer... A gente só pensa no... No dinheiro... E às vezes tu tendo um sketch... Que dá sucesso na internet... E podes depois começar a fazer dinheiro... A partir do teu... Daí também... Exato... E de ver o que é que tu podes pedir... Como contrapartida... Concordo... Acho que os atores... Têm que ser pagos... Seja ator... Seja equipa técnica... Seja... Toda a gente tem que ser paga... Não é? Nem que seja... Eu não vou dizer um valor simbólico... Acho que as pessoas têm... Têm que ser pagas pelo seu trabalho... Sabes? E se... Pronto... Às vezes há aquelas situações... Olha... Eu ainda não tenho... Estou à procura de patrocínios... Estou a ver... Está bem? Olha... Estou no projeto contigo... Mas eu quero que tu conseguires de apoios... Eu quero 5% ou 10%... Ok... Porque eu estou aqui... Também estás a usar o meu tempo... A minha imagem... Para... Mesmo que a gente não seja uma pessoa conhecida... Para promoveres o teu trabalho... Para conseguires os apoios... Mas eu quero... Ou seja... Tem que haver... A pessoa tem que ver sempre uma forma... Sim... De negociar... De negociar... E de conseguir ter algum retorno... E também eu acho que... Quando começarmos a pagar uns aos outros... Não é? Quando começarmos a... Isso é que depois também vai criando... A gente incentiva as pessoas a trabalhar... Exatamente... E viver disso... Exatamente... E viver do cinema... Agora... Claro que... Se vem uma pessoa... Ah... Eu não vou pedir... Ah... Quero isto... E quero aquilo... Tenho que ver que tipo de projeto tu é... Qual é a equipa... O que é que se vai fazer... Ok... Se calhar... Posso entrar como... Produtora executiva no projeto... Por exemplo, não é? Ou seja... Ok... Ou seja... Tem que perceber também... Ok... Exato... E percebemos que não estamos numa indústria... Que as pessoas fazem muito dinheiro com... Com o cinema ainda, não é? Um filme ou outro vai fazendo... Alguma coisa... Mas ainda não é nada... Do outro mundo... Mas agora... Vou só dar uma... Uma vira-volta... Ok... Porque vamos voltar nessa pergunta... Porque acho que talvez seria melhor perguntar em termos de outro país... Porque aqui ainda não sabemos... Porque... Outra pergunta é que... O... Alguém, não é? Alguém já disse... Acho que era o Diorivaldo... Acho que ela já trabalhou com o Diorivaldo... Ele fez uma pergunta no Facebook... Ele falou... Quanto é que um ator deve ganhar? Quanto é que um ator deve ganhar? E ninguém sabia... Ninguém sabia... Porque ninguém sabe... Sim... Exatamente aqui em Angola, não é? Ninguém sabe... E tem pessoas que sugeriram... Sim... Que um ator deve ganhar 15 mil quanzas por dia... Por dia, não é? E 300 mil quanzas por mês... Como atriz, não é? O que é que a Miquela acha deste valor? E o tema... Quanto o ator deve ganhar? Também temos mais... Sendo um bocadinho mais prático... Sim... A Miquela já deu alguns exemplos, não é? De divisão de lucros, não é? Divisão de lucros e... Ou também vou dar a minha opinião... Depois... Só para não sentir... Dá vontade... Vou dar a minha opinião... Mas em termos dessa... 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 Dessa opinião, não é? 15 mil e 300 mil por mês... O que é que a Miquela acha... Em termos de... Quando está dando a ganhar? Sendo um bocadinho mais... Mais realista, não é? Mas também tens que ver qual é o ator... Claro que uma pessoa conhecida... Vai sempre ganhar mais... É normal... Isso em toda a parte do mundo... E tens que perceber o nível... Quantas horas por dia... É que tu vais trabalhar? Vais fazer... Oito horas por dia? Vais fazer uma cena só de manhã... Se for cinema... Já sabes que o cinema... Leva muito mais tempo... Do que for uma novela, não é? Ok... No cinema tu gravas... Se estiveres a gravar um filme... Tu gravas quatro cenas... Cinco por dia... Se tanto... Se estiveres a gravar uma novela... Gravas... Se for preciso... Vinte... Trinta cenas num dia... Um dia todo a filmar... Exatamente... Doze horas... Ok... Por isso é que eu digo... Depende muito do projeto... E é... É um pouco difícil... Mais... Estar a dizer que... Quinze mil quantas... O dia está certo... E trezentos mil quantas... Mas está certo... Ou está errado... Porque... Imagina que tu tens... Estás a fazer uma novela... Por exemplo... E tu és... Um dos protagonistas... Não é? Ok... Se calhar ainda não és muito conhecido... Mas... É o protagonista... Veste esta fezada... És um dos protagonistas... Vão-te lançar... Etc... E tu protagonista... Vais gravar muitas horas por dia... Estes teus fins de semana... É decorar texto... E trabalhar cenas... Não há... Não vai dizer que vais sair... Não há algo fácil... Não... Não... E gravas muitas horas mesmo... Eu acho que... E depende da produção... Se eu sou uma produção grande... Tens que te exigir que te paguem a mãe... Sim... Porque são grandes... Não é? Sim... Tens que te exigir... Mesmo sendo alguém que está a começar... Eu diria... Eu não... É muito difícil para mim dar valor... O valor... Sim... Não faz... Mesmo... Porque é mesmo... É um tema mesmo muito difícil... Muito complicado... Porque eu acho que depende... De caso a caso... Sabes? Eu tinha que conhecer... O projeto... Sim... E conhecer... Perceber, né? Se há dinheiro ou se não há... Estás a perceber? Ok... Ver... É uma personagem que vale a pena... É uma personagem que não vale a pena... Né? E isto eu digo para mim... Mas também... Mesmo para quem está a começar... A analisar essas coisas todas... Ok... Ok... Porque isso é que depois... Mais para a frente... Vais olhar para a tua carreira... Ai não... Fiz isto... Isto valeu a pena... Claro que às vezes vamos fazer coisas que não valem muito a pena... Mas que tem que ser... Ou porque te vai dar dinheiro... Ou porque é bom para ti... Ou porque... Não é? Mas acho que também tem muito... Depende... Não... Porque eu acho que... É mesmo um tema difícil... É... E... Mas acho que temos que tentar... Pelo menos ter alguma... Acho que seria bom se tivéssemos uma resposta... A minha... Vou dar a minha opinião... Claro... A minha humilde opinião... Não quer dizer que todo mundo fala... Ai a pessoa vai ver... Porque é difícil dar um preço a alguma coisa... Porque depois... A pessoa fala... Depois os outros falam... Ah falaste que... Como é a gente... Exato... Vamos te pagar... Enquanto estava a dar um exemplo... Não é? Mas... Eu falando assim de meu lado... Eu acho que... Em termos da realidade do cinema... Que é Angola... Não é? Porque acho que o importante para nós... É que temos que produzir... Temos que fazer... Porque... Reclamar... Só que o cinema não está bom... Os filmes não têm qualidade... Ou não sei o que... Acho que isso não vai nos levar a lado nenhum... Temos mesmo que produzir... Mostrar o potencial que tem... Porque já ouvimos a Netflix... Diz-se que não quer saber... Não está muito interessado... Em investir em Angola... Talvez... As pessoas talvez levaram muito a peito... Aquilo... Porque... Infelizmente nós não temos indústria... Então... Não faz muito sentido... Eles investirem num país que não tem indústria... É sim... É o que eu digo sempre... As pessoas esquecem-se que aquilo é um negócio... Sim... É um negócio... Mesmo os americanos... Eles olham para a indústria deles do cinema... Aquilo é um negócio... Não é só... Ai... A arte... Ou estamos a desenvolver... A cultura... Não... É um negócio... Nós temos que fazer dinheiro disto... Sim... E temos que olhar para a nossa realidade... Sim... Sim... Ninguém vive da arte... Mas... Mas... Finalizando... Eu acho que... O valor é baixo... Mas eu acho que... Podemos trabalhar com esse valor... Inicialmente... Né? Mas eu acho que... Dando só esse valor no ator... Acho que não é suficiente... É muito... É muito pouco... Acho que... O melhor seria... Talvez pague esse valor... Mas... O ator ganha uma percentagem do lucro do projeto... Assim o ator ganha... Consoante o sucesso do projeto... Você imagina um filme... Fazer um filme... Né? Sim... Ele talvez ganha só... Sei lá... Quinze mil por dia... Gravaram sete dias... Talvez fez uns... Para mim a matemática não ajuda mais... Fez um valor... Associação... 70 mil... Espera... Assim... Fez 75 mil... 75 mil... Né? Não o valor... Ninguém consegue viver desse valor... É difícil viver desse valor... Assim para... Principalmente se alguém famoso... Um ator... Porque também ator... A pessoa tem que saber que é ator... Também não é... Não é qualquer pessoa... É uma figura pública... Mas se o filme... Assim tem uma bilheteira muito alta... Né? Então a bilheteira muito alta... Sei lá... Faz muito dinheiro... Não sei o que... E o filme talvez tenha um bocadinho de qualidade... Conseguem licenciar nas Netflix... Numa plataforma grande... Que traz um bocadinho de dinheiro... E aí se o ator ganha uma percentagem daquele lucro... Com sorte de sucesso... Aí... Epá... O valor começa aumentando com o tempo... E também... Mas o importante nisso... Que nós temos que ter... É que nós temos que ser... Donos dos nossos conteúdos... Né? Exato... Que é um lado que... É uma oportunidade que nós temos... Aqui em Angola... Que os países fora não tem... Porque muitos países... Tem uma atriz que ganhou... Que ganhou o Emmy a dia... Já a... Micaela... 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 Que fez o... I May Destroy You... A série... Ela queria fazer a série dela... Com a Netflix... Micaela... Micaela... E ela pediu... Só 5%... Dos direitos... Do... Do programa... É... Mas a Netflix recusou... Falou... Não... Não vamos dar 5%... Vamos... Vamos te dar um valor... Vamos... Vamos... Iam lhe dar um milhão de dólares... Para produzir a série... Mas ela não ia ser dona do conteúdo... Ah... Mas ela queria só 5%... Queria ser dona só 5%... No caso a série tivesse mais sucesso... Ganhasse alguma coisa... Ela podia ganhar alguma coisa... Mas... Não aceitaram... Na Fica do Sul também é assim... Na Fica do Sul... Não te dão absolutamente nada... Né... Né... Não... Absolutamente nada... Eu não sei... Eu não sei se estou certo... Mas acho que... O Macongo do Mauet... Né... Ele... Ele produziu... Foi feito pela DSTV... Mas... Foi licenciado pela... Na TV Zimbo... Uhum... E... Ele não ganhou nada... Porque ele... Ele é dono 0% da série... Do projeto... E acho que... Porque isso é algo que... Alguém que eu sou muito fã... O Tyler Perry... Fala muito... Que é... Ownership... Ser dono do conteúdo... E... Acho que... Quando a pessoa... Faz isso com a Tor... Né... Dá a percentagem de... De ser dono do conteúdo... A pessoa... A pessoa ganha... A pessoa também incentiva... Ganha com o sucesso do conteúdo... Se for um mega sucesso... Mega, mega sucesso... Ou a Tor... Não vai ser muito bem pago... Exato... Mas... Isso acontece... Mesmo... Por exemplo... Nos Estados Unidos... Tu vês... Não... A maioria dos contratos deles... Eles ganham aquele valor... Não é? Pelo projeto... Mas depois também recebem... Têm 5%... Da brilheteira... Têm royalties... Têm... Ou seja... Se passar não sei onde... Também... Por isso é que eu estava a dizer... Mesmo aqui também temos que... Principalmente filmes... Ter... Esses lados... Concordo... Contigo... Isso é... É muito importante... Não é? É muito importante... E as pessoas terem honestas... Não é? Pois... Se acabar em vez é o drama... Também tem que ser honestas... Olha... Fizemos este dinheiro... Este é teu... Não é? Olha... Fizemos... Qual ator... Qual o quê... Qual não sei o quê... Não sei o quê... Fica só no bolso... Comprar uma nova casa... Não pode... Amanhã tu podes precisar dessa pessoa... E não só... E essa pessoa pode... É que nós temos muito aquela coisa... Ah... É o que está a bater... É que é... Mas tu não sabes... Ou já bateu... Já foi... Tu não sabes o futuro dos outros... Nem o nosso... Nós sabemos... Não é? Por isso eu acho que... É melhor estarmos tranquilos... Do que entrar aí... Nas calmas... Exato... Ok... Ok... E... Mas um ator assim na... Assim vamos falar dos Estados Unidos... Eu não sei... Não sei se sabe o que ela sabe... Mas tipo assim nos Estados Unidos... Normalmente os atores são pagos como? Por dia? Por mês? Por semana? Depende... Imagina que tu és um... Um guest numa sitcom... Ok... Né? E vais ter... Tens três... Não... Imagina... Assim... Tens um speaking role numa sitcom... Mas és desconhecido... E vais ter ali um... Uma ou duas cenas... E normalmente ganhas ao dia... Ok... Por dia... Ganhas por dia... São poucos dias... Sim... Ok... Depois... Mas agora... Se já és alguém mais regular... Já vais ganhar pelo projeto em si... Ah... Ok... Ok... Em geral, sim... Ok... Por semana... Ok... Por mês... Sim... Aí depois já depende... Normalmente lá... Então tu enra... É por semana... Assim lá... É por semana... É por semana... É... Ah... Ok... Mas sim... Depende muito... O que é que tu vais fazer... Se fazes parte... Ou se é só um... Mesmo em Portugal também é assim... Também é assim... Se vais só fazer um... Um pezinho... Um cheirinho... Uma coisinha... Pagam por dia... Também pagam todo dia... Sim... Ok... Ok... Mas qual é a média... Mais ou menos... A média assim... De... Também que ela talvez sabe... De falar com outras pessoas... Que o ator assim... Vamos falar por dia... Não é por dia... Por semana assim... Às vezes é mais difícil... Mas sim... Por dia... Lá... Nos Estados Unidos... Sim... Ou qualquer sítio que... Nos Estados Unidos... Que a Miquela pode... Não me recordo... Quanto é que eles ganham... Por dia... Por acaso não me lembro... Ah... Ok... Não me lembro mesmo... Ok... Tinha que perguntar... Tinha que perguntar... Ok... Sim... Por acaso não me recordo... E aqui... Aqui assim... Por média... Não é por falar o salário da Miquela... Porque... Mas assim... Para as pessoas que estão curiosas... Talvez pode dar assim... Um valor assim... O mais baixo... Não é? E o mais alto... Sim... Não é? Assim... Só para as pessoas terem uma ideia... Para as pessoas saberem... Os investidores... Aqui por... Aqui por norma... Ah... Acho que é raro pagar... Mas produções sérias... Produções sérias... Sim... Profissionais... Neste momento... Ah... Filmes... Não sei... Não te consigo dar uma resposta... Nem filmes... Nem televisão... Ah... Neste momento temos... Temos novelas... Quer dizer... Temos agora uma novela na banda TV... Sim... Ok... Ok... Que estreou agora há pouco tempo... Mas não sei... Mesmo... Neste momento não te consigo dar valores... Ou naquele tempo... Não é? Naquele tempo era diferente... Era diferente... Quando eu trabalhei... Era diferente... Sim... Não... Eram tempos diferentes... Acho que é um bocado difícil... Estar a... Comparar... Os preços... Também... É o que eu te digo sempre... É difícil teres um valor... Stere... Tipo dizer... Ah... É este... Sempre... Porque vai depender muito da produção... Muito... Se tens uma produção que tem dinheiro... Ou se tens uma produção que não tem dinheiro... Ok... E às vezes é uma produção pequena... Mas tu queres participar... Ok... Né? Aí até... Vão-te pagar se calhar... Muito menos do que aquilo que tu costumas ganhar... Ou vão-te pagar um... Um valor... Não é? Que é o que eles podem pagar... E depois podes fazer... Como tu estavas a dizer... Né? Ser dono... De uma parte do projeto... É muito complicado dizer... Olha... É isto... Depende mesmo de projeto... Depende muito do que... Para projeto... Sim... Ah... Ok... Ok... E a tua negociação tem que ser de projeto para projeto... Né? Ver o que tu estás a fazer... Ok... Então Miquela disse... Atores têm que aprender a negociar... Sim... Têm que aprender a negociar... É verdade... É verdade... É verdade... Sim... Porque senão... Ah... Porque... O que acontece muitas vezes... Mas Camigela é boa negociadora... Não... Eu tento... Não... Pelos trabalhos que a Miquela faz... Também pelo percurso de carreira... Dá para ver que a Miquela... Na mesa de negociação... Não... Tem que ser... Tough... Não brinca... Porque é assim... O que acontece muitas vezes... Se tu achas que tu és artista... Tens vontade de fazer... Artista... Falo também como apresentadora de televisão... Não... As pessoas sabem... Não... Ele ou ela quer fazer... Vai aceitar... Vamos nos explorar... Vamos nos... E às vezes... Entregam-te um presente envenenado... Né? Porque é tudo muito bonito... Depois tu assinas o contrato... Não podes fazer isto... Não podes fazer aquilo... Tens que estar disponível... O tempo todo... Tens que não... Estás a perceber o que eu estou a dizer... Sim... Estás a perceber o que eu estou a dizer... E acabas por perder a tua liberdade... E o teu sonho torna-se... Transforma-se num pesadelo... Então é importante... Quando vamos fazer um trabalho... Ter contratos... Mesmo para quem está a começar... Há várias minutas na internet... Que se pode ver... Ter um contrato... Ou um... Algo escrito... Uma declaração escrita... Não é? Dos termos... Como é que eu vejo trabalhar... Exatamente... Exatamente... Que é para te salvaguardar... Isso é mesmo muito importante... Tu achas... Ah... Mas aqui em Angola... Não é só em Angola... Da parte do mundo... É importante... Sim... Teres essa... Alguma coisa escrita... Não é? Com a pessoa que te contratou... E... E veres o que é... O que é que tu queres fazer... E o que é que tu não queres fazer... Não é? Ok... E defenderes sempre os teus direitos... Olhar sempre... Para ti não podes ser explorado... Há muitas pessoas que acabam por ser... Exploradas... Não é? E não é justo... Porquê? Porque as pessoas aproveitam-se do amor... Que a pessoa tem pela sua profissão... Pela profissão... Sim... Não é? E... Sim... E deixam-se muitas vezes levar... Levar, sim... Por isso... Eu... Eu nisso... É mesmo... Tem que ser... Tem que ser... Não... Mas isso é extremamente importante... Cabe o que ela está a falar... Porque... Eu sempre falo que... O sucesso na arte... É quando a pessoa tem equilíbrio do negócio... E da própria arte... Não é? Porque... Sim... A pessoa só pensa no negócio... A pessoa pensa no dinheiro... Não se faz bem as coisas... Não se faz bem as coisas... Exato... Se a pessoa só pensa na arte... Não se faz dinheiro... Exato... Porque também as pessoas têm que entender que... É pá... Nós amamos o que fizemos... Mas... Se não fizemos dinheiro... Não conseguimos viver disso... Vamos ter que fazer... Vamos ter que trabalhar no banco... Vamos ter que fazer aquilo... Outra coisa qualquer... E depois... Não nos dedicamos... Na nossa arte... A Miquela tem sorte que... Que é atriz... É a pessoa que fica à frente da câmera... Que tem outros ramos... Que a Miquela pode fazer... Que ainda não é muito longe... Uhum... Do... De ser atriz... É... Mas tem pessoas que têm que fazer outros trabalhos... Não têm nada a ver com a arte... Porque também... Se a pessoa não negocia bem essas coisas... A pessoa faz... Mas a pessoa sente muito mal... Porque está sendo que está a ser explorada... É isso... Sente que está a ser explorada... Tu até... Vais trabalhar... Vais para um set... Tu até vais chateada... É... Ficas na hora com mais facilidade... Sim... Porquê? Porque tu sabes que... É isso... Estão-te a explorar... Estão-te a explorar... Não está a ser justo... Aquilo que está a acontecer... Então... Eu acho que nós temos sempre que nos salvaguardarmos... Sempre... E não é só na arte... Seja em que área for... Sim... Nós temos que nos salvaguardar... Porque o nosso tempo é precioso... O nosso talento... O nosso trabalho... É precioso... Temos que estar com pessoas que também... E assim... Quando tu negocias... As pessoas... As pessoas respeitam-te logo... Ok... Até podes negociar uma coisa assim... Pequenina... Mas as pessoas... A qualquer negociação assim de... Vão-te respeitar logo... Vão-te a respeitar logo... Esta pessoa afinal está atenta... Quando não aceita só de nada... Porque é normal... Eu digo... Isso já aconteceu comigo... Vem um projeto... E eu... Ah meu Deus... O que é fazer? Bora! Não sei o quê! E depois... Fazes e vês... Bem... No que é que eu me estou a meter? O pessoal está a abusar... Mas tu já assinaste... Tu já concordaste... Disseste que sim, né? Ok... Então é muito importante... Às vezes custa mesmo dizer... Não... E às vezes tu queres muito fazer uma coisa... Mas às vezes essa coisa vai tirar a tua paz... Eu acho que... Tu tens que ter paz no trabalho... Claro que há sempre coisas que acontecem... Mas tu tens que ter... Mas tu tens que estar bem no trabalho... Ah... Mas ao ver que ela já lhe falaram que ela é uma pessoa difícil por causa disso... Não... Eu nem acho que seja uma pessoa... A maioria das pessoas não me... A maioria das pessoas não me conhece... É verdade... Eu sinto muito isso... As pessoas têm uma ideia que se construiu sobre a minha pessoa... Ah... E as pessoas não sentam... Por isso é que eu citei logo no teu podcast... Que às vezes as pessoas não sentam para... Estavas a falar... Ah... Afinal tu gostas mesmo de arte... Tens outra forma... Porque as pessoas não me conhecem... Sim... Sim... Criou-se... Sei lá... Que ideia à volta da Micaela... O mito do que é a Micaela... E as pessoas não têm mesmo noção de quem eu sou... Mas quando é trabalho... Ok... Eu levo o meu trabalho com seriedade... Né... Sim... Eu também vou dar o meu melhor... Posso falhar... Toda a gente falha... Ninguém é perfeito... Sim... Pode acontecer a qualquer pessoa... Mas damos sempre o nosso melhor... E fazemos sempre... Vamos sempre contribuir o máximo para cada projeto... Né... Isso é muito importante... Mas também... Tens que ter paz... Tens que estar bem... Isso é... É verdade... Não é verdade... Sim... Isso é super importante... Não é super... Super importante... Não estamos a ter aula de negociação econômica... Não é super importante... Não é super importante... Não é super importante... Mas até vou... Até para não esquecer do ponto... Acho que... Acho que isso... Isto é o segredo do sucesso que a Micaela tem... De... Primeiro... Se valorizar... Se autovalorizar... Ah sim... Ninguém vai fazer o por ti... Porque ninguém vai fazer o por ti... A pessoa é sempre bom querer te desvalorizar... Tempo todo... Autovalorizar... Ter amor... Do que faz... Ter amor... O amor é que a pessoa vai conseguir ir longe... É... E o mais importante é ser profissional... Ou vejo já com a Micaela... Ou se eu conversei uma vez com a Micaela... Eu falo... Não... Micaela é muito profissional... Ela mesmo... É... É alguém mesmo... Porque muitas pessoas às vezes... Infelizmente... Têm um sonho... Querem fazer... Mas não são profissionais... Não obedecem horários... Não... Não vêm preparados... E... Neste ramo... Mesmo sendo de amor... E... Arte... Para a pessoa... Porque as pessoas têm preconceito pela arte... Arte é até um brincar... Exato... Não é trabalho sério... Pensam que no... A pessoa não tem que ser profissional... Mas a pessoa tem que ser profissional... Porque... Principalmente no mercado dos grandes... Como o Hollywood... A pessoa não é profissional... Te troca... Fácil... Do dia para a noite... Muito rápido... É... Do dia para a noite... E... O teu profissionalismo é que depois também vai fazer com que as pessoas... Te voltem a chamar... Te voltem a chamar... Sabes... Até podem... Não tens a melhor relação... Tens uma relação só profissional... E voltam-te a chamar... E se calhar não vão chamar o amigo... O best friend... Né? Porque o best friend... Falhava... Estás a perceber? Temos que levar o nosso trabalho... Mesmo que às vezes... É uma produção mais pequena... É um... Tem... Que às vezes... A produção mais pequena pode ter alguma... Porque pendes... Olha, emprestaram-nos um espaço para gravar... Olha... Cancelam a gravação... Vamos ter que gravar mais tarde... Isso pode acontecer... Porque às vezes... Dependem de muitos apoios... Não é? Mas nós temos que ser sempre... Profissionais... E levar o nosso trabalho... A sério... Se queremos ser profissionais da área... Porque tu podes começar em Angola... Mas tu não sabes onde é que a vida vai te levar... É a vida vai te levar... Não sabes... Não, é verdade... É verdade... Tu não sabes o que é que pode eventualmente acontecer... Por isso também não podemos sonhar pequeno... Eu não acredito nisso... É verdade... Não, não... Não é verdade... Não é verdade... E se tu levas com seriedade desde... Desde o início... Tens muitas chances... De mais longe... Sim... De crescer muito... Muitas pessoas às vezes vão lá... Depois chegam lá... Caem porque... Querem maus hábitos... Já do passado... Do passado... Já não conseguem ir além... Não dá... Então... Muito obrigado, Miquela... Agora... Último... Último... Conselho que... Que a Miquela deixaria para... Assim para todos... Finalizando... Para pessoas que querem seguir essa... Essa área de ser atores... E também... É paz... Também sou... Em geral... Também ter o sucesso que a Miquela teve... Qual o conselho que a pessoa deixa para os jovens que também querem seguir os passos... A Miquela... Olha... Que apostem na formação... No conhecimento... Às vezes... É verdade... Não há possibilidade de fazer um workshop... Ou de pagar isto... Ou aquilo... Compreende... Podes ir a um cybercafé... Podes ir a uma mediateca... Vais até à internet... Vê vídeos... Lê... Sabes... Sobre a área que tu queres seguir... Sobre aquilo que tu gostas... Adquires sempre conhecimento... Isso é... Extremamente importante... Extremamente... Principalmente hoje em dia... Não é? Que nós temos informação de tanto lado... De tanta coisa... Temos que filtrar também... O que é importante... E esse tipo de informação... Se é para nós... Para crescermos... Enquanto profissionais... Eu acho que... A formação é tudo... E depois é aí... Sermos sérios no nosso trabalho... Sermos responsáveis... Agarrar cada oportunidade... Nunca levar as coisas como garantidas... E lembrar que o trabalho de hoje... É que nos vai dar o trabalho de amanhã... Se de hoje saíres-te bem... Pode não ser já amanhã... Daqui a uns dias... Mas se calhar daqui a uns meses... Exatamente na área do cinema... Que ainda está-se a dar os primeiros passos... Podem-te voltar a chamar... Não é? Eu gostei do fulano... Olha... Se calhar... Agora vamos fazer... Esta personagem... Até que é uma personagem... Ou protagonista... Ou co-protagonista... Ou seja... Eu... Essas são as coisas que eu acredito... É conhecimento... É dedicação... E levarmos as coisas... A sério... A sério... Sim... Isso é que vai fazer muita diferença... Ok... Muito bom... Muito boa... E trabalhos... E brevemente... O que é que podemos esperar... Damiquela... No mundo de TV e cinema... Não é? Olha... TV... Agora... Estou a trabalhar com o apresentador de televisão... Estou a apresentar o Luta pela Fama... Da Banda TV... Ok... Cinema... Quem sabe... Vamos ver... Brevemente... Numa outra faceta... Numa outra... Ok... Se calhar... Não sei... Vamos ver... Ah... Ok... Ok... Não gosto muito de falar... Gosto mais de falar quando as coisas já aconteceram... Como o Fred Costa diz... Já está... Exato... Espero que convidem mais... O que me surpreendeu é este lado da Micaela de empreendedora mesmo... De saber ser profissional, valorizar o trabalho... Negociar... Porque os vídeos só vão dar dinheiro se a pessoa negociar... Exatamente... E a pessoa acaba de ser... Odeando a coisa que ela própria ama... Não sei... Porque... Porque acho que muitos já fomos vítimas disto... De ser explorada por pessoas... E... E esperamos que conseguimos ter... Vamos ter mais mulheres no podcast... Tem algumas que já estão na lista... Estamos na luta para lhes pôr no programa... Porque é importante termos mais mulheres a ocuparem posições... Chaves na área do audiovisual... Realizadoras... Produtoras... Produtoras já tem muitas... Produtoras já vamos tendo... É verdade... Já tem várias produtoras... Mas... Diretoras de fotografia... Na área técnicas... De câmera... De iluminação... E... Som... Não são nas áreas do preconceito... Porque de maquiagem... Sim... Sim... E outras áreas... Mas áreas assim... Que são mais ocupadas por homens... Porque como a Micaela disse... A indústria vai ficar mais enriquecida... Tendo mais diversidade... Porque isso até foi um tema em Hollywood... É... Que... Quando as pessoas começaram a abrir as portas... Da diversidade... Os trabalhos melhoraram... Exatamente... Agora fecharam mais... Mas... Espero que brevemente... Vão abrir mais as portas... Exato... Não seja só uma onda... Não são os brancos a ganhar os prêmios... Também darem um... Um ou dois... E a ganhar os prêmios... Então... Muito obrigado Micaela... Esperamos tê-la mais... Em mais... Talvez outros debates... Sobre outras coisas... Quando descobrimos finalmente... Quando chegamos à conclusão... Quanto o Antônio deve ganhar... Porque ainda não soubeu... Vamos falar... Vamos falar de novo... Está combinado... Esperamos que gostaram do episódio... Esperamos que inspiramos pessoas... Que querem ser atores... Que querem ser também... Ter o sucesso... Com a Micaela... E esteve... Não percam... Vamos ter mais convidados... Nos próximos episódios... Só para fazer lembrar... Que também estamos à procura... Do patrocínio... Aquilo... A dificuldade de fazer... Às vezes aqui em Angola... As pessoas às vezes não apoiam... Às vezes é difícil arranjar apoio... Mas... Quem puder ajudar... Pedimos que ajudem... Para poder pagar aqui... Para os custos do podcast... E... Quem puder... Quem quiser apoiar... Pode apoiar... Temos aí embaixo o IBAN... E o PayPal... Para apoio internacional... Porque às vezes o internacional... Valoriza mais... Mas... É infeliz... É infeliz... Talvez em Hollywood... Vão nos valorizar mais... Exato... É Angola ainda não... Mas... Muito obrigado pessoal... E até já... Até a próxima... E aí... E aí... E aí...